Da Sunny Candy, dá vontade de voltar a ser criança, porque aqui você encontra as caixinhas de música da Enesco, bem conhecidas. E aqui você encontra também todos os artigos da Disney. Confecção, cama, mesa e banho, brinquedos, papelaria, presentes, artigos da Disney aqui. Acima de 30 reais em duas vezes sem juros, acima de 60 reais em três vezes sem juros, no cartão, no cheque, também eles facilitam pra você. Quer ver um exemplo de preço aqui? Uma boa opção de presente agora no dia das crianças é o pacote com cinco canetas, onde a criança assopra, é só apontar o marcador e assoprar. Pronto, já forma um desenho. E ainda leva mais quatro desenhos e você paga 16 reais e 60 centavos o pacote com mais quatro desenhos. Quer ver o que mais que tem? Ah, você já tá procurando um presente pra você, tá? Tem que procurar mesmo, já que a mamãe tá aí, aproveita pra comprar. Aqui, olha, caixa musical. Olha aqui, vamos lá, vamos mostrar. Caixinha musical, olha só que graça. Gente, sabe quanto você paga a caixa musical? 42 reais. Só 42 reais. 42 reais, caixa de música. E aqui o Pluto que late. Vou mostrar o Pluto que late. Olha, no dia das crianças você tá andando, procurando. Meu Deus, o que que eu vou dar de presente? Olha aqui, o Pluto que late, 44 reais e 20 centavos. Tem as roupas com motivos da Disney, cama, mesa e banho, toalhas, lençóis também com motivos da Disney. E aqui tem mais um bicho de pelúcia que é a Banna ou Fucinho. A gente vai mostrar a Banna e a Braça. Vamos lá. Aqui, olha. Ai, que lindo. Tontaronó, olha aqui, que amor. É uma graça. Esse bichinho aí você paga 35 reais. Gostou do preço? E a criançada vai ficar encantada. 35 reais. Eles estão nos shoppings. Vamos lá, no Shopping Center Norte, Paulista, Oeste Flávio, Guatemi, Birapuera. No horário de shopping, telefone 290-3840. Sunny Candy, aproveite. Obrigado. 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 Obrigado.